Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo aqui em agradecimento, não temos vídeo aula hoje, claro que eu já estou preparando a próxima aula, mas hoje eu vim aqui só para dizer a vocês que estou muito feliz, quero ser grata a Deus, né, por esse dom maravilhoso que ele tem usado, né, de simplesmente ali uma linha, a tua agulha, a tua dedicação a esses trabalhos incríveis, por mais que o crochê seja ali uma peça simples, né, se você fazer com amor e carinho, gente, o resultado fica maravilhoso, né, eu sempre falo que é a mesma coisa assim da comida, né, você fazer ali, por mais que seja só um arrozinho, feijão, ovo frito, mas se você fazer com amor e carinho vai ficar uma delícia, né, tudo vai do nosso amor, da nossa dedicação, agora se a gente for fazer de qualquer jeito não vai ficar legal, né, então agradeço muito a Deus por esse dom maravilhoso, né, por Deus ter me ingressado aí nessa jornada do crochê. Eu faço crochê assim, pegando firme, tem uns seis anos mais ou menos, tá? É, aprendi quando criança só a correntinha, tentava fazer ali as toalinhas, mas nunca dava certo, porque eu não sabia aumentar ponto, não sabia diminuir e a minha amiga que fazia, era criança também, não tinha paciência de ensinar, né, então passou-se os anos, eu fiquei muito tempo assim, sem pegar na agulha, sem pegar no crochê, na verdade assim, nem era agulha, porque eu era criança, eu mesma fiz a minha agulha pra mim aprender e fazer essas correntinhas. Eu lembro que tinha coisinha de lã em casa, eu desmanchava pra fazer a correntinha e tentar fazer a toalhinha, mas nunca dava certo. Ou virava um cone ou eu ficava muito franzidinha, enfim, eu não sabia. Aí em 2014, mais ou menos, é, 2014, eu comecei a fazer o crochê. Aí comecei, é, através das vídeo-aulas do YouTube, e cada vez mais foi me aprofundando, me aprofundando, e eu fui gostando da coisa, gente. Daquele tempo pra cá, não parei mais, ia lá comprar aquele monte de fio e fazia aquele monte de trabalho, porque era sacolada. Meu marido trabalha com marmos e granitos, quando ele ia trabalhar assim, atender os clientes, eu levava minha sacola pra vender, né? Então, no começo, eu vendi muito crochê. Tem a geladeira que eu comprei, através do crochê, as cortinas da minha casa, comprei. Comprei o fogão, comprei o fogão pra minha mãe, sabe? Então, eu fiz muita coisa com dinheiro de crochê. Hoje eu tô vendendo menos, porque a venda diminuiu bastante, tanto pro meu crochê, tanto também pro serviço da minha esposa, né? Então, eu creio que foi assim, meio geral, as vendas tão meio fracas, mas ainda parecem comendo, quando parecem comendo, eu faço assim com muito carinho. Então, depois disso, eu não parei, sabe? E daí eu comecei a gravar. Comecei a gravar de fim de 2017, mês de novembro de 2017, e de lá venho, patinando, pedalando, vocês sabem que não é fácil, né? Eu pensei, teve momentos que eu pensava assim, não vou gravar mais. Mas, como eu recebo muita mensagem de iniciantes, muito feliz, me agradecendo. Valeu, a primeira peça que eu fiz aqui, me mande foto. Então, isso, gente, me incentivou muito, sabe? Que faz me animar, sabe? A cada aula, eu fico pensando nessas pessoas. E, pra mim, sabe? Dá aquela força. Eu sempre falo, né? Aqueles empurrando, aqueles empurrando a gente. E, ontem, ontem, não, hoje de manhã, eu vi uma postagem do professor, é... Gente, aqui a gente fica nervosa, foge até ou não? Parcel, o... Meu Deus! Daniel. O professor Samuel, do canal Blog do Conchê, desculpa, o professor... Aqui a gente fica até nervosa, né? Eu fiquei muito feliz vendo a tua postagem, então eu vim aqui pra te agradecer, meu muito obrigado mesmo, pelo carinho, sabe? E eu achei uma coisa muito interessante, porque você já tá lá, lá em cima, já chegou seus 400 mil inscritos. Quero aqui te parabenizar também. E desejar seus milhões de inscritos em breve, porque, olha só, eu vi a humildade do seu coração em se preocupar com os pequeninos, né? Não só a mim, mas eu vi que tem várias meninas que você está apoiando, então eu vim aqui fazer esse vídeo de agradecimento. Olha, eu sempre falo assim, que o pessoal me dá um empurrão, dessa vez você me deu um empurrão, hein? De vez em quando, cada vez a gente se anima, tem mais coragem de estar aqui postando, né? Então, meu muito obrigado, professor Samuel, do canal Blog do Crochê, meu filho, chegar aqui. Eu falei que ia gravar um vídeo de agradecimento. Mãe, eu quero aparecer. O nome dele é João Pedro. Então, é isso, professor. Obrigada mesmo. Fiquei feliz, tá? Olha que eu vi a tua postagem, fiquei muito emocionada. Então, quero aqui agradecer também as pessoas que já estão chegando, as novas, né? Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Então, vamos juntos nessa caravana, caravana da vitória, né? Vamos nos unir, nossa família e vamos nos, a cada dia, progredir e tentar melhorar pra vocês. Tem muita coisinha ainda que eu tenho que aprender, né? Não sei. E é assim, a nossa vida é uma aprendizagem. Tá? Obrigada. Beijão a todos. Ó, até a próxima aula, gente. Estou preparando a próxima aula. Tchau.